Como explicar O amor que vai de leste ao leste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Tu sempre sabes onde eu estou É de coração A parte mais difícil foi pra mim Tudo que eu disser Um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não nos traem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim sem força Percebe o meu louvor É de coração Mas se eu fizer chover Palavras de louvor Ainda assim será tão pouco Frente a esse amor Por isso Escute o meu coração Do meu coração É de 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 coração Mesmo assim Senhor Mesmo assim Senhor Percebe o meu louvor É de coração É de coração Quase tudo é temporal Tempo de amor Tempo de amor É de coração É de coração É de coração E é de coração Que não se confessa Pois não sente culpa do nada Não vê minha prece Me sente caminhada Segue a pé passeando Deve ser por isso que demora Parece que tá funcionando Pensando que não tem hora No tempo que vivo aqui O tempo de agora O tempo que está por vir Que vem a ser agora Senhora Oh, 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 oh Oh, 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 oh